Olá a todos, bem-vindos ao nosso primeiro seminário virtual do HAL, nosso Heuristic Analyzes Laboratory. Agradeço a participação dos nossos membros do laboratório e os visitantes externos. Antes de começar a palestra, eu queria falar rapidamente um pouquinho sobre o nosso laboratório, para quem não conhece, para os visitantes externos, para os alunos da UFABC que não fazem parte do laboratório. Ele foi inaugurado em junho de 2016. A gente deu esse nome de Heuristic Analyzes and Learning Laboratory. Laboratório de Heurísticas, Análise e Aprendizado. O intuito do nome foi justamente casar com a sigla HAL, né? Mas, ao mesmo tempo, mantendo relação com as nossas linhas de pesquisa. Atualmente, o laboratório conta com oito pesquisadores, todos docentes da UFABC, atuando nas linhas de pesquisa de ciência dos dados, heurísticas, otimização, computação de autodesempenho, biometria, programação funcional, dentre outros assuntos. Para quem quiser mais informações sobre o nosso grupo de pesquisa, a gente tem o site pesquisa.fabc.edu.br barra HAL. H-A-L. Eu vou colocar no chat e depois, eventualmente, no vídeo do YouTube. E quem quiser mais informações é só entrar no site, né? Em relação aos seminários, a gente está planejando fazer um encontro quinzenal envolvendo temas diversos, né? Seja relacionado a pesquisas atuais do nosso grupo ou também tutoriais de interesse geral. Eu dou essa pausa na fala porque eu estou autorizando o pessoal a entrar. Então, desde pesquisas atuais do nosso grupo até tutoriais de interesse geral. Então, eventualmente, alguém pode dar um seminário para ensinar a utilizar o PANDAS para análise exploratória, né? Esses seminários vão ficar disponíveis no canal do YouTube do laboratório, que é o FADC Underline HAL. caso alguém se interesse por algum dos temas de pesquisa do nosso grupo ou queira se voluntariar para próximas apresentações, é só entrar em contato comigo pelo e-mail folivete arroba ufbc.edu.br Também vou colocar aqui no chatzinho. E sobre a apresentação de hoje, ela vai ser feita pelo Pedro Rosso, é aluno de mestrado... Eu pronunciei certo, Pedro? É Pedro Rosso? Isso, certo. Perfeito. Ele é aluno de mestrado em ciência da computação pela Universidade Federal do ABC. Ele é orientado pelo professor Emílio Franceschini, um dos membros do nosso laboratório. E a apresentação deve durar em torno de meia hora e em seguida a gente vai abrir para algumas perguntas e comentários gerais. Então, agora eu passo a palavra para você, Pedro. Fique à vontade para fazer, também não se incomode se passar do tempo a gente não pode sair mesmo, então não temos para onde ir. Então, passo a palavra para você, faça boa apresentação. Certo. Obrigado, Fabrício, pela introdução. Meu nome é Pedro Henrique, eu faço mestrado na UFABC desde junho do ano passado e dando início aqui à minha apresentação do meu seminário. Esse seminário tem a ver com o tema que eu pesquiso no meu mestrado e se trata de um escalador tolerante a falhas para MPI. Nessa apresentação, eu vou abordar um pouquinho da introdução, onde, o que seria essa escalador tolerante a falhas para MPI. Vou fazer uma pequena contextualização e motivação, ou seja, onde que isso está inserido, né? E, posteriormente, falar um pouquinho sobre tolerância a falhas em MPI, um pouquinho sobre escalonamento, e depois alguns resultados de simulações que a gente já obteve até o momento, e as direções desse trabalho no futuro e os trabalhos futuros. Esse trabalho, ele fala sobre duas grandes áreas, né, que a gente tem na computação de alto desempenho, que é o escalonamento e tolerância a falhas, né? Escalonamento, ele consiste em a gente determinar um conjunto de tarefas, um conjunto de programas, como a gente vai executar essas tarefas dentro de um sistema computacional. Pode ser um cluster, por exemplo, onde a gente tem vários nós, e como que a gente vai dividir, como que a gente vai organizar para executar isso. Então, a tolerância a falhas consiste em a gente saber e determinar como que a gente vai reagir ou como que a gente vai prevenir as falhas que aconteçam nesse sistema, né? Essas duas ideias, elas são ideias que têm bastante interconexão entre elas, né? E são, normalmente, elas são estudadas separadamente, e esse trabalho visa estudar a conexão e a integração dessas duas tarefas juntos, né? Essas duas áreas juntos. Isso tudo para uma plataforma que considera MPI como base para ela. MPI é um protocolo de comunicação para distribuição paralela, então ele consiste em um conjunto de especificações de como fazer essa comunicação entre nós e de um sistema de supercomputador, por exemplo. Contextualizando um pouquinho de onde está inserido esse projeto, né? Esse projeto, ele faz parte de um projeto maior que faz paralisação de aplicações geofísicas e que tem, que conta com apoio, inclusive, financeiro da Preto Brás. E como exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de uma das aplicações que esse projeto grande tende a usar como aplicação base, é a aplicação para identificação de imaginamento sísmico, né? Aqui eu trouxe um exemplo de como que é feita a coleta de dados, então lá no oceano a gente tem um barquinho que fica mandando sinais aqui de ar, e esses sinais são refletidos e coletados por hidrofones. E existe um algoritmo que se chama Reverse Time Migration, migração reversa no tempo, que a gente consegue fazer o caminho inverso aqui desse dado que a gente obteve e consegue encontrar esses pontos de encontro da fonte aqui e desse caminho reverso. E com isso, um conjunto de todos esses dados, a gente consegue, no fim, fazer uma imagem do fundo do oceano e dessa forma a gente consegue, por exemplo, encontrar poços de petróleo. Então, esse é só um exemplo de uma aplicação que esse projeto maior tem, né? Para fazer essa paralisação dessas aplicações, é utilizado o PMP, que para quem não conhece é uma API, né? Uma interface de programação que a gente insere nos nossos programas, aqui tem um exemplo em C, um programa bem básico, só faz o fora que imprime alguns valores, e a gente insere algumas diretivas para a Gman OMP aqui, e isso, essas diretivas, elas vão transformar esse código em algumas tarefas, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma tarefa para cada laço desse loop, e para cada tarefa dessa, a gente vai ter esse assignment, e a gente vai ter outras duas tarefas que dependem dessa associação de valor aqui, e então a gente vai ter uma, duas, três tarefas para cada intervalo do, para cada laço do loop aqui. Isso vai gerar para a gente um grafo com algumas tarefas, né? Então, a gente tem o primeiro laço do loop, o segundo laço e o terceiro laço. O OMP, ele foi feito para fazer esse tipo aqui de divisão, e com isso a gente pode pegar, por exemplo, um computador que tenha vários núcleos de CPU, e colocar cada tarefa dessa, executar em paralelo, né? De acordo com as suas dependências, claro, executar em paralelo, e para conseguir aí um incremento de desempenho na computação. Só que a gente está falando aqui de sistemas de computação, que são supercomputadores, clusters, e a gente está falando de que a gente vai ter que dar algum jeito de transformar essas, de levar essas tarefas para executar em outros nós, né? Isso fica a cargo nesse caso do MPI, né? O MPI, ele é aquele, aquelas especificações de como fazer essa comunicação, né? De como levar essas tarefas daqui, esse nó principal, onde a gente gerou elas, para esses nós, para eles serem executados nesses nós, e depois a gente poder voltar para cá e obter o resultado dessa aplicação. E é exatamente nesse middleware aqui que encontra a área de estudo desse, do meu tema de mestrado, né? Como a gente fazer para, primeiro, determinar para onde essas tarefas vão, né? De que forma que elas vão. Se a gente vai, por exemplo, executar primeiro um laço inteiro, né? Executando uma tarefa, depois esperando acabar executando as outras duas. Ou seja, a gente vai executar essas três tarefas aqui ao mesmo tempo, e depois as outras. E como a gente vai fazer para garantir que se é o caso algum desses nós aqui tem algum tipo de falha, a gente consiga executar todas essas tarefas e obter o resultado com sucesso. Lembrando que esse, quando a gente fala de sistema de computação, a gente pode falar de um cluster local, por exemplo, um conjunto de máquinas que estão dentro de um sistema no mesmo lugar. E a gente também pode falar de nuvem, onde a gente tem, por exemplo, o coordenador aqui em um determinado servidor na nuvem, e os outros nós em outros aqui, né? Em outros sistemas diferentes. Então, isso aqui vai ser feito via nuvem. Com isso, a gente encontra alguns desafios, né? Primeiro, como que essas tarefas aqui que a gente obteve, né? Que a gente vai obter através do PMP, como que elas devem ser escalonadas, como que elas devem ser organizadas aqui para ser executadas nesses nós de computação que a gente tem, de maneira que seja, que a gente cumpra algum objetivo, no caso aqui, por exemplo, poderia ser executar isso aqui o mais rápido possível, todas elas. o que acontece quando um daqueles nós falhas, né? A gente precisa primeiro detectar o nó e depois fazer algum tipo de ação em cima disso. E qual a melhor técnica, né? Qual a melhor... para a gente resolver esse tipo de falha, né? O que acontece? Qual a melhor solução para isso? Com isso, a gente levanta algumas hipóteses de que misturando ideias de tolência, falhas diferentes, né? A gente consegue, para cada tarefa, selecionar diferentes tipos e com isso a gente consegue reduzir o tempo que vai... que a gente vai desperdiçar caso aconteça alguma tarefa, caso aconteça alguma falha, perdão. E também que isso possa ajudar a gente a reduzir alguns overheads de tolência a falhas. Quando a gente fala em overheads de tolência a falhas, por exemplo, pode ser o uso de um recurso a mais, no caso de a gente fazer uma redundância, uma réplica de uma tarefa, por exemplo, ou o custo que a gente leva para salvar um estado se a gente está fazendo algum checkpoint. Essas duas coisas que eu citei a gente vai ver mais para frente quando estiver falando de tolência a falhas. E sabendo sobre esses procedimentos de tolência a falhas e sobre alguns estudos de dados das máquinas aqui, esses estudos de falhas das máquinas que a gente está falando de, por exemplo, distribuições de probabilidade de falhas obtidas a partir de avaliação de traces reais, que a gente tem disponível na literatura, e que isso pode ajudar a gente a escalonar de maneira mais eficiente e reduzir, por exemplo, essa questão de o tempo total de execução desse trabalho. Só que para entender isso, a gente precisa entender um pouquinho primeiro como funciona, o que são as falhas, né, e como funciona a tolerância a falhas. A Sam e Gorai, eles apresentam aqui os dois principais tipos de falhas que a gente tem, as dois principais divisões. A primeira seria a Byzantine Fault, que seriam as falhas que não levam à interrupção do sistema, mas elas podem causar algum tipo de resultado errôneo no final. Isso pode ser, por exemplo, um acesso a algum recurso compartilhado em que os processos, eles não vão falhar, mas a gente pode obter, ter pego o valor errado de algum lugar, por exemplo, e ter, no final do conto, a computação que a gente fez está errada. E existem as falhas crash. As falhas crash, como o próprio nome diz, elas são falhas que levam o sistema a ser interrompido. Ou seja, pode ser, por exemplo, uma queda de energia. E essas falhas aqui, elas são muito mais fáceis de a gente observar, de a gente descobrir, do que essas falhas aqui. Então, por isso que o escopo desse estudo, ele fica mais em torno dessas falhas do tipo crash. As falhas bizantinas não são o escopo desse tema de estudo. Para lidar com isso, os atores também propõem aqui uma taxonomia de tolerância a falhas, que divide tolerância a falhas principalmente em dois grupos, os grupos reativos e os grupos proativos. Os grupos reativos, eles são métodos de tolerância a falhas em que a gente vai fazer algum tipo de ação depois que acontecer alguma falha, né? E os grupos proativos são aqueles métodos que vão tentar prever e tomar alguma decisão antes que a falha aconteça, né? Isso aqui está normalmente associado, por exemplo, ao monitoramento dos nós, etc. e esse aqui mais a detecção de que nós falharam. Desse lado aqui, nas técnicas reativas, é mais o campo de estudo desse trabalho, onde a gente tem aqui as principais técnicas como checkpoint restart, replicação e task migration. Checkpoint restart consta em salvar o estado atual. Durante períodos de tempo a gente salva o estado que a gente está de computação no momento. E se vier falhar, a gente pode reiniciar desse estado sem perder toda a comunicação, sem perder toda a computação que foi feita ali. Replicação é simplesmente a gente fazer, executar mais de uma instância daquela tarefa. E task migration significa o mais básico que a gente tem, né? Que significa que quando a gente detectar que algum processo falhou, a gente vai simplesmente pegar aquela tarefa e começar do início em outro nó. Só que, mesmo que esse aqui seja o campo de estudo desse projeto, a gente ainda tem interesse de usar alguns conceitos de ideias proativas, né? Principalmente essa questão de monitoramento do sistema e com isso a gente conseguiria, por exemplo, classificar as máquinas, né? Dar um coeficiente de confiabilidade para as máquinas e selecionar essas máquinas para algumas tarefas mais críticas aqui. Mais críticas podem ser, por exemplo, as tarefas que têm um custo maior em relação à tolerância a falhas. Aqui eu trouxe alguns exemplos de quais são as principais falhas, né? Que podem acontecer nesses sistemas. São falhas de software ou hardware, fatores humanos, ataques maliciosos, congestionamento do serviço de internet da rede, né? E sobrecargas em servidores e etc. E aqui eu trouxe também alguns exemplos de tempo de interrupção médio, tempo entre falhas, né? Médio, em alguns sistemas, em alguns supercomputadores. Vale salientar que esse tempo médio entre falhas aqui não significa que esse supercomputador inteiro vai parar de funcionar, ele é composto por vários nós, normalmente, e um desses nós pode vir a falhar. E daí essa tarefa que estava sendo executada ela vai ter que ser suprida por outro nó. E a gente tem aqui tempos desde 3.5 dias entre falhas até 7 horas. Então, apesar dessa variação que a gente tem, existem supercomputadores que tem um tempo entre falhas bem pequeno, né? Isso só mostra a importância de a gente estar estudando tolênese a falhas. Aqui eu trago algumas especificações sobre o projeto, né? O projeto geral que a gente tem de paralisação e que servem para o nosso estudo é que essas tarefas, elas vão ser dadas, as tarefas que a gente vai ter que executar e que a gente vai ter que escalonar e executar, elas são dadas por um grafo de dependência, né? Esse grafo de dependência é um grafo acíclico direto, como esse do exemplo, que é o mesmo que a gente obteve lá atrás. E eles vão ser gerados a partir daquele runtime OpenMP, ou seja, o OpenMP vai dar para a gente essas tarefas e algumas informações, como por exemplo, os dados que a gente tem de cada tarefa, então a gente vai saber, por exemplo, o tamanho dos dados de entrada, os tamanhos dos dados de computação, só que a gente não tem o tamanho, o tempo de execução de cada tarefa, é uma coisa que a gente não sabe e que a gente não leva em consideração nesse trabalho. e falando um pouquinho mais sobre o MPI, como eu já disse, o MPI ele é uma especificação de protocolo de comunicação para a computação distribuída, ele não é nenhuma coisa que a gente pegue e usa o MPI e essa é a especificação. Existem diferentes implementações, existem diferentes grupos de implementação, aqui eu trago o exemplo de três, que são os grupos que foram selecionados para o projeto de paralisação da suporte, o primeiro é o OpenMPI, o segundo é o MPitch, o terceiro é o MVAPitch, que é uma extensão do MPitch, só que com alguns recursos a mais, como por exemplo a facilitação do MPI em relação a sistemas que tem GPU, containerização e por aí vai. Falando um pouquinho mais sobre MPI agora, cada uma daquelas implementações que eu falei, a gente vai ter diferentes nós, diferentes processos de MPI executando e cada processo desse vai ter um identificador único que a gente chama de ranking e quando um desses processos, um desses ranks ele falha, ou seja, ele é encerrado, o comportamento padrão dessas implementações de MPI é abortar e finalizar o job, o trabalho que a gente está executando, a aplicação. O que isso impacta? A gente vai perder tudo o que foi feito até o momento, vai ter que ser executado tudo de novo. O básico de toler nessa falha dentro dessas implementações que a gente está vendo são opções que a gente tem na hora de executar em que esse comportamento padrão ele é desativado. Para o MPI a gente tem, por exemplo, enable recovery e para o MPI e para o MVAP a gente tem disable auto cleanup. Cleanup seria o abortar e finalizar todos os processos MPI. com isso a gente consegue que mesmo que aconteça uma falha no sistema um dos processos falha a gente consegue continuar a execução e a partir desse ponto a gente pode fazer algum tipo de trolagem dessa falha e tomar alguma ação por exemplo reexecutar a tarefa que estava sendo executada naquele nó. Essas implementações elas também fornecem funções de error handling essas funções elas são disparadas quando acontece algum tipo de erro dentro da execução do MPI como por exemplo tentar se comunicar com um rank que não existe por exemplo se a gente tem um processo MPI que está rodando com três nós e a gente tenta comunicar com o rank 5 que não faz parte desses três nós vai ser o 0, 1 e 2 ele vai disparar um erro e algumas implementações ainda a exemplo do MPI e do MVAPIT elas têm uma extensão de tolerância a falhas o que é essa extensão de tolerância a falhas primeiro alguns erros a mais são conhecidos por exemplo o erro de process filet e elas fornecem um detector de tolerância a falhas de falhas o MPIT e o MVAPIT em específico esse detector ele é feito a partir do dos sockets TCP porque quando a gente instala uma uma implementação MPI a gente deve escolher que tipo de protocolo de comunicação vai ser executado se vai ser TCP IP ou Infinity Band e no caso essa extensão ela funciona apenas para o TCP porque ela é feita com base nos sockets TCP do background aqui do do runtime do MPI também existe costumava existir nessa biblioteca BLCR que está disponível aqui embaixo que é uma biblioteca de checkpoint restart para Linux e que ela estava associada a essas implementações de MPI ainda existe hoje mas é bem pouco usado e a gente não tem tanto controle durante o runtime no código no escopo do usuário do MPI sobre ela e ainda assim falando um pouquinho de referência existe diversos outros trabalhos que falam sobre tolerância falhas para MPI ou compatíveis com MPI e que vão são de todos os tipos usando métodos só proativos usando só métodos reativos misturando métodos proativos e reativos ou misturando diferentes métodos reativos e diferentes métodos proativos a gente está trabalhando aqui em uma abordagem que também é essa de misturar diferentes métodos reativos usando alguns conceitos aqui de métodos proativos aqui eu trouxe para a gente ter um entendimento de como funciona na prática o comportamento padrão dessas implementações utilizando essas opções aqui quando um desses nós falha os testes aqui que foram feitos foram sem comunicação entre os nós tentando mandar uma mensagem pro nó que já falhou tentando receber começar a receber uma mensagem pro nó que já falhou e esperando mensagens de nós que já falharam esses testes foram baseados nos comportamentos que a gente espera dentro do projeto de paralisação de aplicações geofísicas por isso que a gente foi feito esses testes o OpenMPI nenhum como ele não entende o erro de process filet nenhum desses erros aqui em momento nenhum a gente está conseguindo detectar pelo erro handling diferente do MPI e eu separei aqui em específico a parte de recebimento de mensagens onde a gente tem um recebimento bloqueante aqui no caso a gente começa a esperar uma mensagem a gente fica ali o programa não segue se esse processo que a gente está esperando falhar no MPI e no MVAPIT ele vai disparar um erro a gente vai tomar a decisão baseada naquele erro e o programa vai continuar normalmente enquanto no OpenMPI a gente vai ficar travado ali porque como não tem a detecção desse erro ele vai ficar travado lembrando que esse erro aqui provavelmente ele só deve ser detectado se a gente estiver na versão utilizando TCP do MPI então a gente precisa nesse sentido principalmente nesses dois tipos aqui de comportamento a gente precisa de uma estratégia diferente aqui de recebimento poderia testar usar outras coisas especificações do MPI como o MPI iProbe que testa se a gente recebeu uma mensagem então a gente poderia testar se a gente recebeu uma mensagem se não a gente espera um tempo onde o programa não fica bloqueado ali a gente testa de novo e dessa forma a gente vai conseguir saber quando algum processo falhou a gente vai conseguir tomar alguma atitude sem ficar travado bloqueado nesse tipo de mensagem pensando nisso em tudo isso como a gente pode utilizar estou olhando essas falhas para melhorar essa questão de falhas dentro do MPI a gente está propondo aqui ter um olhar maior para a aplicação que a gente está executando e para as suas características o que a gente está falando aqui principalmente é sobre os dados de tamanho de entrada que a gente tem nas tarefas e com isso a gente pode estimar um custo de checkpointing para essas tarefas e a partir disso a gente pode definir por exemplo se a gente vai querer fazer estabelecer uma técnica de checkpointing para essa tarefa se a gente vai fazer uma redundância a gente pode fazer isso durante a execução do programa e decidir qual é melhor isso vai ao encontro do que a gente está falando aqui de usar várias técnicas que eu coloquei redundância checkpointing restarting e restarting no começo só que ao invés de usar uma delas ou as duas juntas por exemplo sempre a gente seleciona baseado nesses fatores que a gente está avaliando das características de tarefas a gente seleciona qual seria a melhor delas e uma outra maneira também seria utilizar conceitos de técnicas proativas seria monitorar os nós e classificar eles e essa classificação a gente poderia como eu já falei utilizar para definir selecionar os nós mais confiáveis para executar as tarefas mais críticas ou que tenham um custo maior de tolerância falhas falando um pouquinho sobre escalonamento eu já dei uma introdução sobre o que era escalonamento lá no início mas só relembrando escalonamento consiste em a gente pegar aquele conjunto de tarefas que a gente tem e determinar a ordem que a gente vai executar e onde a gente vai executar no nosso sistema computacional e geralmente isso é feito em função de algum objetivo esse para a gente a gente tem dois objetivos o primeiro seria garantir a tolerância falha garantir que o nosso trabalho inteiro seja executado de forma com sucesso e a gente também pretende tentar reduzir o tempo total que a gente vai gastar executando todas essas tarefas para isso a gente define a gente define para testando um novo tipo de prioridade para cada tarefa a gente dá o nome de grau de dependência esse grau de dependência é uma contagem de dependentes diretos e indiretos de uma tarefa lembrando aquele exemplo lá que a gente viu nos slides anteriores as funções de prints elas não tem nenhum dependente nenhuma tarefa depende delas por exemplo esse grau de dependência seria zero para todas elas e para cada tarefa aqui de associação de um valor para o X existem duas tarefas dependentes existem os dois prints aqui do exemplo então essas todas elas seriam prioridade dois aqui vale salientar que aqui a prioridade maior tem mais prioridade o número maior tem mais prioridade os benefícios disso que a gente aponta é que isso tem o conceito de tentar executar o máximo possível durante toda a execução de tarefas em paralelo e também quando a gente tem galhos grandes aqui se a gente tivesse várias outras tarefas aqui uma dependendo da outra isso aqui seria teria mais prioridade de executar a maneira que a gente teria o objetivo seria manter e executar um grafo regular assim no final como esse do exemplo só que isso também fornece para a gente uma limitação quando a gente fala de grafos mais regulares assim onde a gente tem vários branches aqui vários galhos com várias tarefas dependentes umas das outras essas tarefas elas podem por exemplo ser coordenadas de uma maneira que elas executem no mesmo nó e que a gente não precise ficar transmitindo o dado de um nó para outro e economizar esse tempo uma questão de balanceamento de carga aqui nesse sentido seria melhor que a gente executasse isso aqui de uma só vez a gente executasse cada branch um branch por vez desse preferência um branch por vez porque se a gente executasse todos eles ao mesmo tempo eles demorariam individualmente cada um demoraria mais tempo do que executar só ele e isso faz com que a gente precise por exemplo se a gente estiver fazendo o checkpointing a gente vai precisar salvar mais vezes a gente vai gastar mais tempo fazendo isso então pode ser um limitante com relação a tolerância a falhas para testar tudo isso que eu comentei a gente desenvolveu um simulador ele está disponível nesse link aqui que todo mundo pode acessar e ver um simulador desenvolvido em C++ e ele é orientado a eventos e nesse simulador a gente executa duas políticas principais de escalonamento a primeira seria o grau de dependência que foi o que eu expliquei agora onde a gente escolheria durante falando de tolerância a falhas para ele a gente escolheria durante a execução se a gente faria checkpointing se a gente usaria redundância ou restart para cada tarefa sendo que esse checkpointing aqui ele precisa de vários intervalos esse intervalo a gente está testando com uma proposta que se chama lazy checkpoint esse lazy checkpointing ele considera para calcular o próximo intervalo que a gente vai fazer que a gente vai salvar o estado quando foi a última falha do sistema o custo dessa tarefa de fazer um checkpointing e depois desse cálculo esse intervalo ainda vai sofrer uma mudança baseada numa distribuição de probabilidade de files daquele determinado sistema computacional esses valores essa distribuição a gente também pegou desse lazy checkpoint também está disponível ali para quem quiser ver em relação a nossa comparação a gente compara com uma das técnicas mais clássicas de escalonamento que é o FCFS para quem não conhece é first come first served funciona como uma fila a gente vai ter uma fila onde as tarefas que estão prontas elas vão chegando nessa fila e elas vão sendo escalonadas à medida que elas vão chegando então não tem nenhum tipo de prioridade aqui a prioridade é quem chegou primeiro executa primeiro em relação a tolerância falhas para esse tipo a gente também está fazendo as maneiras mais simples de executar tolerância falhas que são mais simples de serem implementadas que é o time do checkpoint onde a gente tem um intervalo fixo para esses testes aqui a gente utilizou 15 minutos 30 minutos 45 minutos e uma hora replicações redundância replicações a gente começa todas as tarefas com duas ou três replicações e ou simplesmente recomeçando a tarefa do começo quando ela falhar a entrada desse simulador ela é dada por diferentes conjuntos de diferentes é grafos de tarefas sendo que alguns a gente gerou como a exemplo do RTM que é a aplicação utilizada o grafo que seria obtido a partir do OpenMP lá da aplicação de geofísica e a gente também avaliou vários workflows vários fluxos de trabalho aqui do Pegasus também está disponível aqui para quem quiser ver que consistem em diversos tipos diferentes de grafos de dependência a gente tem grafos de dependência com poucas tarefas com muitas tarefas com tarefas bem curtas com tarefas muito longas com pouca utilização de dados com muita utilização de dados para a gente avaliar bem essa diferença e para cada um desses workflows aqui com cada um desses data sets a gente vai executar eles em 10 diferentes cenários são cenários gerados a partir de que são pares de máquinas e falhas onde essas falhas são dadas pela distribuição de probabilidade de falhas obtida aqui no artigo do Leite Checkpoint também e as máquinas elas têm um coeficiente de desempenho e esse coeficiente de desempenho ele é um coeficiente de 0.8 a 1 e ele divide o tempo de cada tarefa aqui então para cada tarefa ela vai ter um tempo diferente de execução em cada nó e isso dá uma certa heterogeneidade para esse sistema onde todas as máquinas não seriam iguais com essa simulação feita a gente consegue obter logs de execução aqui logs dos eventos que aconteceram e a partir disso a gente consegue obter dados também por exemplo o tempo total dessas aplicações aqui para execução durante a execução e a partir desses dados que a gente obtém a gente consegue extrair informações comparando com as características especial de cada de cada dataset eu trouxe aqui um exemplo esses aqui são os datasets do Pegasus e assistência o Red aqui é o o dataset relacionado a RTM e eu separei aqui nesses dados algumas tarefas que demoram mais que uma hora essas tarefas são esses cinco datasets aqui e eles mostram que a gente mesmo para esse tipo aqui a gente tem bastante variabilidade tem tarefas que melhorou bastante só lembrando que as quatro primeiras barrinhas de cada workflow aqui trata sobre a ideia de grau de dependência e as quatro últimas tratam sobre o escalonamento com FCFS e essa ideia de média aqui na verdade é que a gente vai decidir se a gente vai fazer checkpoint ou redundância baseado se o tamanho dos dados de uma tarefa for maior que a média do tamanho dos dados de todas as tarefas a maneira que a gente tem de dividir para ver como que é essa mistura de diferentes tipos de tolerância falhas durante a execução e a gente vê que a gente obteve bastante resultados positivos aqui todos esses resultados aqui eles são comparados e divididos em relação ao restart em FCFS por isso que essa última barrinha aqui é sempre um e os outros aqui é em relação a esse cara aqui então é o valor que a gente obteve dividido por esse restart em FCFS a gente vai obter esse valor aqui então menor que 1 significa que a gente obteve uma melhora e pior que 1 significa que demorou mais tempo né nesses das sets que eu selecionei a gente tem onde a gente foi melhor onde a gente foi parecido e em alguns casos que a gente foi em alguns momentos é bastante pior aqui né a partir desses grafos que a gente obtém através das simulações a gente pode extrair algum tipo de informação né por exemplo sobre os diferentes tipos de toneladas a falhas diferentes tipos de toneladas a falhas eles se mostram melhores para diferentes workflows né a gente tem a gente tem aqui por exemplo no PS Merge a gente teve redundância melhor opção enquanto em outros lugares aqui por exemplo no MCS a gente teve checkpoint né como melhor opção isso se dá também através do tamanho das tarefas né e eu já vou explicar mais sobre isso sobre o tempo médio das tarefas a gente pode perceber a gente percebeu durante esses testes que as tarefas que demoram mais tempo tem um tempo maior né médio elas sofrem mais impacto de falhas isso é bastante intuitivo né já que a gente quanto mais tempo uma tarefa fica executando mais tempo mais espaço ela tem para de tempo para acontecer uma falha e relacionado a agora falando sobre o tamanho né que é a nossa principal característica aqui das tarefas o tamanho dos dados eu trouxe aqui um fator interessante em que esse pass-merge aqui um dos nossos melhores resultados ele tem uma relação entre o tamanho médio e o tempo médio de 387 e o MCS por outro lado por exemplo junto com outros com todos os outros sets ele tem uma relação menor que 3 aqui isso falando para os data sets do Pegasus excluindo esse data set do RTM isso mostra que diferentes tipos de que isso pode ser uma boa métrica para a gente decidir qual tipo de tolerância falhas a gente vai usar só para curiosidade aqui a gente tem tarefas em torno de 3 mil segundos um pouco mais que uma hora e que utilizam bastante dados enquanto nesse data set aqui a gente tem tarefas que duram mais de 100 mil segundos inclusive tarefas que duram vários dias e o checkpoint aqui é melhor justamente porque nesse data set aqui a gente tem um conjunto de dados de entrada muito pequeno muito menor do que esse cara aqui então o checkpoint vale muito mais a pena nesse sentido e sobre o tempo de execução total da aplicação vai ao encontro do que a gente percebe nos tempos médios de cada tarefa é que quanto mais tempo a aplicação demorar mais espaço ela tem para sofrer impacto de falhas isso a gente concluiu quando em testes passados não nessa última versão do simulador que a gente obteve esses resultados mas em versões anteriores a gente comparou para os mesmos data sets os resultados que a gente teria se todos esses data sets tivessem sido escalado tanto em tempo quanto em em dado de entrada se ele tivesse sido escalado em 10 vezes então eles vão durar 10 vezes mais tempo mas essa relação aqui entre o tamanho da entrada e o tempo médio elas vão continuar as mesmas e a gente viu que para que houve uma certa melhora isso explica que esses trabalhos menores eles sofrem menos impacto então algumas falhas que não tem tanto impacto durante a execução não tem tanto custo como reinício não tem nenhum custo extra além de executar tudo que já foi perdido elas se mostraram melhores nesses trabalhos que duram menos tempo enquanto essas outras tarefas essas outras tolerâncias por exemplo redundância checkpoint elas mostram maior eficiência quando a gente tem mais tempo de execução do projeto se a gente está executando um projeto que dura meses é melhor a gente usar redundância ou checkpoint por exemplo enquanto a gente executa trabalhos que duram alguns dias por exemplo é melhor a gente simplesmente reiniciar desde o começo falando um pouquinho agora sobre o projeto como a implementação dentro do projeto que até agora a gente falou sobre um escopo mais voltado para simulação dentro do projeto o que a gente fez até agora foi para escapar um pouco das limitações que a gente tem de tolerância falhas já nas implementações a gente se baseou em uma outra implementação do OpenMPI que é uma variante de tolerância falhas que é o LFM que por razões de alguns estudos que a gente fez lá no início do projeto não foi selecionada para ser para dar suporte e que os mesmos autores eles propõem um detector de falhas em anel para não especificamente para para MPI mas que é usado no LFM mas para computação de alto desempenho no geral em que a gente tem cada rank aqui cada identificador aqui ele olha para o seu anterior então os 5 aqui ficar enviando mensagens de estou vivo para o 6 e quando ele parar de enviar essas mensagens o 6 depois de um tempo vai detectar que durante um determinado tempo o 5 não enviou ele vai marcar o 5 como processo que falhou e vai avisar todos os outros para que a gente possa atualizar por exemplo aqui definir se o 5 falhou o 4 agora vai mandar mensagem para o 6 e o 6 vai observar o 4 só que isso ele é implementado no caso do do EFM ele é implementado no background no background do runtime e não é acessível no usuário no escopo do usuário o usuário aqui a gente entende como a gente que está programando essa distribuição dessas tarefas dentro do MPI no projeto a gente pegou essa ideia e para cada rank aqui a gente vai lançar uma thread e essa thread ela vai fazer essa função de ficar escutando essas mensagens aqui observando isso que a gente chama de hurtbit e da mesma forma quando acontecer alguma falha a gente pode propagar e de forma mais fácil agora acessível mais ao escopo do usuário do MPI a gente vai conseguir configurar de maneira mais simples como essas quando a identificação dessas falhas como a gente vai fazer para comunicar para o fluxo principal do programa e como a gente vai fazer para a agenda em seguida falando um pouquinho sobre as direções e os trabalhos futuros para esse trabalho a gente pretende definir algumas correlações que vão de encontro com essas informações que a gente sai das simulações definir algumas correlações para ajudar na tomada de decisão como por exemplo a partir de que momento tempo total de execução aqui de um trabalho vale mais a pena utilizar redundância ao invés de reiniciar a tarefa por exemplo seria um exemplo de correlação e também hoje a gente tem a nossa tolerância a falhas era baseada nas tarefas então se a gente vai calcular se a gente vai usar checkpoint por exemplo calcular o intervalo a gente calcula no início da tarefa existe um outro método de a gente fazer isso que seria ter uma visão global do sistema por exemplo a gente calcularia através de uma estimativa média de custo de checkpoint das tarefas a gente calcularia quando seria o próximo intervalo só que não especificamente para nenhuma tarefa mas sim para o sistema e quando a gente atingir esse intervalo aí sim a gente vai olhar para as tarefas e vai definir o que a gente vai fazer se a gente vai fazer algum tipo de checkpoint ou se a gente vai fazer algum tipo de redundância ou simplesmente reiniciar a tarefa caso ela fale isso é uma outra coisa para a gente testar e ver se a gente tem algum ganho positivo aqui no meio sobre as ideias que a gente tem de conceitos proativos eu não falei tanto nesse projeto até porque foi uma decisão que a gente teve no momento a gente começou fez alguns testes com alguns conceitos proativos aqui porém a gente decidiu testar primeiro como seria o comportamento e os ganhos que a gente poderia ter só nessa questão de selecionar diferentes doenças a falhas e agora seria um momento para a gente refinar essas ideias que a gente tinha de conceitos proativos e melhorar o jeito que a gente vai aplicar eles dentro do escalandone e quais seriam os impactos disso e em relação à implementação dentro do projeto seria uma outra parte fora do escopo de simulação a gente precisa encontrar agora que a gente já tem como detectar cada nó que falhou a gente precisa detectar escolher os melhores procedimentos para fazer redundância checkpointing ou simplesmente reiniciar a tarefa os melhores jeitos de a gente fazer isso aqui em questão de implementação e quando a gente tiver isso aqui pronto a gente vai poder testar com isso em sistemas reais com aplicações reais como por exemplo o RTM aqui tem algumas referências que eu utilizei nessa apresentação e gostaria de agradecer a atenção de todos e fico à disposição para as perguntas muito obrigado Pedro foi uma apresentação muito boa gostei bastante então eu abro o espaço para perguntas participantes por hora vamos fazer não vou fazer nenhum tipo de moderação quem quiser perguntar pode ou abrir o microfone e falar ou digitar no chat que aí eu mesmo falo posso começar fazendo perguntas então pode sim Daniel fique à vontade então tá bom obrigado pela apresentação acho que o tema é bastante legal eu fico empolgado com ver essa mistura de preocupações de escalonamento com com a execução de uma aplicação prática de computação de alto desempenho um negócio que é sempre bacana eu queria fazer umas perguntas sobre a sua simulação eu tenho duas perguntas iniciais na verdade a primeira é assim vocês estão olhando o DAG o grafo de tarefas daqueles workflows científicos que vocês estão pegando do Pegas então considerando o grau de saída de cada um daqueles nós esqueci agora o nome que você colocou grau de dependência isso e por que considerar o grau de dependência e não considerar o caminho crítico ou o tamanho do maior caminho até o final é isso na verdade foi uma uma ideia que eu tive que na verdade é esse conceito aqui não foi provado esse conceito é uma ideia que eu tive que a gente teve o intuito de testar a gente tem inclusive foi um ponto de uma revisão de um artigo que a gente tem submetido que foi feita essa mesma pergunta por que a gente não usa por exemplo o caminho crítico que é uma coisa que vem sendo usada é vem sendo estudada há bastante tempo e na verdade foi mais a gente está propondo isso mais para estudar os efeitos que isso pode ter se for alguma coisa positiva e mais para teste mesmo foi mais nesse sentido de que surgiu essa ideia a gente está testando é porque quando a gente quando a gente pensa em escalonamento e a gente quer minimizar o make span que é o tempo de término da última tarefa que seria o tempo total de execução para todas as tarefas acabarem a gente costuma priorizar o tamanho o caminho crítico se a gente esse não é bem verdade que executar do jeito que vocês estão executando vai permitir o maior paralelismo possível porque a gente poderia ter um caminho desses daqui sendo enorme sendo uma salsichona uma tarefa seguida da outra de repente você termina todas as tarefas que você conseguia fazer em paralelo logo no começo e depois tem um caminho super longo para ser executado enquanto que e aí ele tem que ser executado sequencialmente porque esse caminho é sequencial enquanto que se você tivesse começado ou sempre executado alguma das tarefas uma tarefa desse caminho você poderia ir intercalando esse caminho com outras tarefas de níveis mais olhando isso daqui como se fosse uma árvore não é exatamente uma árvore mas de níveis mais altos dessa árvore ali então não é necessariamente verdade isso não fico muito convencido de que essa seja a melhor opção isso seria uma opção se a gente e aí é uma outra é uma segunda pergunta minha pensando na aplicação prática que vocês têm ali se vocês não soubessem direito como que é o comportamento desse grafo né se eu não pudesse se eu tivesse um escalonamento que fosse totalmente online né eu não tenho conhecimento dessa eu não tenho conhecimento do grafo eu não sei o que vai pra frente o que vai vir daqui pra frente e aí eu tenho eu tenho que adotar uma outra abordagem quer dizer eu não tenho como saber qual que é o caminho mínimo o caminho crítico vou tentar fazer alguma outra coisa eu não tenho certeza se o problema que vocês têm ali o problema de ordem prática que tem que tem que tem motivado esse trabalho é desse tipo porque se a gente tá fazendo se a gente tem acesso ao código fonte e tá tirando essas tarefas a partir do a partir da 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 estrutura de grafos que eu consigo obter analisando ali o OpenMP por exemplo o código e o OpenMP como é que ele vai distribuir isso então eu fico com a impressão que não é online que é assim que você tem conhecimento prévio da estrutura do grafo pelo menos mesmo que não tenha conhecimento prévio de todas as características eu acho que quer dizer eu comecei a falar aqui em vez de colocar isso como pergunta eu acho que é isso mesmo você pode assumir pro contexto prático que vocês têm que vocês têm conhecimento desse grafo a princípio eu queria responder essa sua pergunta falando da sua pergunta anterior uma coisa talvez não tenha ficado clara na apresentação do Pedro porque só tem um nível de dependência aqui é que as dependências elas são cumulativas né então se você tem um caminho crítico que é muito longo o grau de dependência do segundo nó ali vai ser bem mais alto do que os irmãozinhos deles ali então esse problema do caminho crítico que você falou ele acaba não acontecendo a gente vai acabar dando prioridade pra essas tarefas que tem sempre o grau de dependência mais alto tá bom entendi então não é o grau que eu tô vendo ali no nó igual a x igual a zero não é que ele tem o DOD é 2 porque tem grau é porque não tem nada aqui embaixo se tivesse um nó aqui por exemplo a que seria zero a que seria 1 a que seria 3 e a que seria 0 e os outros consideriam 2 tá tá bom então aí outra pergunta que tem que se fazer assim então isso eu considero o tamanho do caminho né o número de nós que tem do caminho do inicial até o final mas eu não sei se você teria que considerar outras coisas ali como o tempo de execução ele não considera um único caminho a soma de todos os caminhos aqui não então mas aí o caminho teria que ser cada aresta teria que ser ponderada por exemplo pelo peso pelo tempo de execução de cada uma das tarefas né eu poderia ter no exemplo aí do x igual a zero eu poderia ter o nó da direita super rápido e o nó da esquerda super devagar é isso na verdade é uma outra especificação que a gente não tem como definir no momento que é o tempo de cada tarefa quando a gente gera essas tarefas lá no OpenMP a gente não tem como saber o tamanho de execução dessa tarefa isso é um outro detalhe importante a gente pode assumir outra coisa que a gente não está usando vocês vão querer assumir vocês podem assumir no contexto do trabalho de vocês que vocês conhecem características das tarefas mesmo que sejam características históricas das tarefas para ajudarem para que isso auxilie os planamentos a usar esses dados históricos ou não tudo tem que ser online como se vocês nunca tivessem visto a tarefa antes é assim se a gente está falando específico dessa essa RTM por exemplo que é uma das aplicações que a gente vai executar a gente tem um conhecimento histórico aproximado assim de média de tempo de execução dessas tarefas então nesse caso a gente poderia usar mas é a gente não pode garantir que a gente vai ter o histórico de toda a tarefa até porque como essas tarefas elas são feitas elas vão ser feitas de acordo com o que o programador fazer então se ele mudar uma ordem aqui se ele mudar alguma coisa aqui pode mudar a ordem pode mudar por exemplo o tempo de execução de uma tarefa que a gente tem dentro desse sistema isso mas aí se ele mudou a ordem eu entendo que ele mudou o programa eu tenho que começar a reconstruir esse perfil histórico da tarefa antes de poder usar ele de novo mas aí a pergunta é assim se eu quero fazer alguma coisa se eu quero pensar numa aplicação que é bem conhecida eu conheço alguns dados históricos dela e quero melhorar a execução futura ou se não é nada conhecida e eu tenho que e aí eu tenho que usar alguma outra quer dizer isso muda consideravelmente o problema de escalonamento por isso que eu estou perguntando é de certa forma a gente pode considerar esses dados históricos até porque essa RTM seria a aplicação carro-chefe desse projeto de paralelização então de certa forma pode considerar isso também então eu acho que faz sentido eu já bom deixa eu fazer uma outra pergunta aí eu paro de falar e deixo as outras pessoas falarem um pouco também na sua simulação você está testando alguns casos de você está testando então um pouco de estratégia de checkpointing está fazendo está brincando com isso eu queria saber se se o checkpointing se durante a simulação vocês estão levando em consideração o o tamanho do estado da tarefa assim leva-se em consideração o tempo que eu gasto para fazer o checkpointing para gravar todos os dados que estão que estão em memória no disco recuperar esses dados fazer a cópia pela rede etc etc que são operações que são custosas você está testando ali com com esses workflows do Pegasus que tipicamente são workflows são data intensa então tem um dados associado bastante grande associado ao estado da tarefa eu queria saber como é que você considerou isso na simulação na simulação principalmente os datasets do Pegasus a gente tem para cada tarefa a gente tem os dados de de entrada a gente está considerando isso como é claro que para algumas tarefas a gente vai ter aí a computação a gente vai ter algum ganho de memória que a gente teria que salvar mas a gente está considerando esses valores que está lá como informação para a gente para calcular o intervalo de o custo o quanto demoraria para a gente salvar e a gente está usando no simulador a gente está usando valores a gente fez o simulador mais voltado para a cloud então a gente está utilizando valores de gravação em disco da documentação da AWS e valores para a transmissão de rede para onde a gente salvaria para um sistema de arquivos distribuídos a gente também está usando esses valores da documentação da AWS então a gente está considerando o custo que o checkpoint levaria e também quanto a gente levaria para salvar essas informações tá bom obrigado obrigado Daniel mais alguém tem alguma pergunta Emílio quer fazer algum comentário sim um pequeno comentário que eu ia fazer só isso acabou ficando de fora da apresentação mesmo porque a gente ainda não fez esses testes mas é algo que a gente tem como trabalho futuro para aumentar a tolerância falhas da execução da aplicação como um todo e como a gente está voltando todo esse framework para rodar em ambientes de cloud a gente também está considerando no futuro incluir alguma coisa relacionada às instâncias spot essas instâncias spot para quem não conhece da Amazon elas são máquinas que você pode contratar a um preço mais barato só que você não tem a garantia que você tenha essa máquina essa máquina indefinidamente um belo momento a Amazon vem para você e fala você tem um minuto para acabar com tudo que eu vou tomar essa máquina de volta e qual que é a vantagem de usar essas máquinas como o custo para contratar essas máquinas é bem mais barato do que uma máquina tradicional onde você tem a garantia que você vai manter essa máquina de início ao fim da execução você conseguiria por exemplo executar um job completo com um custo muito inferior um custo financeiro que você vai pagar para o seu produtor de cloud e isso é algo que a gente está pensando incluir no modelo mas como a gente ainda não fez nada nem um trabalho mais concreto em cima disso acabou ficando a gente acabou não falando então se alguém tiver alguma ideia já tinha trabalhado com algo semelhante que possa ser útil depois vem falar comigo e com o Pedro ou qualquer um de nós ou só com o Pedro ou só comigo se vocês gostarem mais do Pedro pode falar só com o Pedro que a gente pode tirar umas ideias e fazer alguma coisa a respeito disso também acho que é isso Fabrício bom, muito bem se mais ninguém tem nenhuma pergunta então encerramos o primeiro seminário agradeço novamente o Pedro agradeço pela grande estreia do seminário do nosso laboratório e em breve a gente anuncia qual que será o próximo seminário novamente para o pessoal do laboratório que está aqui participando se tiver algum voluntário me mande e-mail e para os convidados externos também que eventualmente queiram dar alguma palestra contribuir com novos conhecimentos aqui para o grupo também me enviem e-mail no e-mail folivete com 2t e 1i arroba ufabc com tendo ponto br e é isso agradeço a participação de todos e tenham uma boa tarde muito obrigado obrigado eu boa tarde para todo mundo obrigado